Calão 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 Comprimento 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 Coltar 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 Recomendar 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 Tensão 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 Investigar 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 Herança 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 Risco 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 Explorar 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 Incluir 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 Calão 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 Comprimento 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 Recomendar 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 Herança Risco Risco Explorar Explorar Incluir Incluir Abordagem 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 Fantasma 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 Franco 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 Viver 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 Especialmente 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 Território 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 Crédito 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 consumido 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 Oferta Espetáculo 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 Abordagem Abordagem Fantasma Fantasma Franco Franco Viver Viver Especialmente Especialmente Território Território Crédito Crédito Consumir Consumir Oferta 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 Espetáculo 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 Expor 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 Frase 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 Apetite 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 Categoria 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 Ambíguo 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 Decepcionar, 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 aproveitar, 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 Aproveitar Situação 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 Informação 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 Expor Expor Frase Frase Conquistar Conquistar Apetite Apetite Categoria Categoria Ambíguo Ambíguo Decepcionar Decepcionar Aproveitar Aproveitar Situação Situação Informação Informação Patente 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 Dura 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 Suplicar 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 Fatores 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 Separado 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 Fe 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 Testil Textil 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 Velório 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 Resistir 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 Patente Patente Público 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 Dura 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 Suplicar Suplicar Fator 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 Separado Separado Fé Fé Textil 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 Velório 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 Resistir 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 Falar 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 Gesto 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 Negativo 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 Época 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 Expoca 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 Final 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 Perspetiva 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 Extremo 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 Acusar 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 Falar Falar Gesto Gesto Negativo Negativo Época 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 Final Final Perspetiva 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 Extremo 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 Acusar 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 Quantidade 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 Assombrar 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 Fui citar Fui citar Fui citar Fui citar Depender 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 Derramar 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 Passar 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 Receber 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 Restringir 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 Modificar 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 Aumentar 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 Quantidade Quantidade Assombrar 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 Felicitar 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 Depender 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 RESTRINGIR MODIFICAR AUMENTAR RESTAURAR 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 DECLARAR 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 TERRA 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 CONTAGEM 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 ANALOGIA 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 SERVIÇO 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 Peorate 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 Equador 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 Traduzir 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 Feroz 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 Restaurar Restaurar Declarar 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 Terra Terra Contagem 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 Analogia Analogia Serviço 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 Piorar Piorar Equador Equador Traduzir 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 Voar Tender 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 Admiração 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 Tor 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 Oportunidade 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 Assumir 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 Indicar 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 Compacta 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 Murya maioria 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 voar voar tender tender admiração admiração tor tor oportunidade oportunidade assumir assumir herdar herdar indicar indicar compactar compactar maioria maioria tumulto 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 compra 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 vestígio 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 sátira 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 temos 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 Prado 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 Copa 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 Diâmetro 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Acalentar 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 Tumulto 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 Compra Compra Vestígio 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 Sátira Sátira Teimoso Teimoso Prado Prado Copa 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 Diâmetro 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Acalentar 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 Pesquisa 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 Realizar 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 Exigir 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 Finalmente Finalmente Folhagem 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 Calendário 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 Raio 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 Usó 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 Entragir 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 Proposição 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 Pesquisa Pesquisa Realizar Realizar Exigir Exigir Finalmente 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 Folhagem Folhagem Calendário Calendário Raio 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 Proposição A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Escravidão Escravidão Contraste 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 Obstinado 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 Elegia 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 Ansear 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 Transferir 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 Recorrer 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 Intenso 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Fumaça A fumaça Escravidão Escravidão Contraste Contraste Obstinado Obstinado Elegia Elegia Ansear Ansear Transferir Transferir Recorrer Recorrer Intenso Intenso Meio ambiente Meio ambiente Estátua 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 Tumelo 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 Garantia 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 Máxima Massima Máxima Máxima Entrevista 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 Estufa 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 Conclusão 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 Esvaziar 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 Pobreza 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 Congresso 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 Estátua Estátua Túmulo Túmulo Garantia Garantia Máxima Máxima Entrevista Estufa Estufa Conclusão Conclusão Esvaziar Esvaziar Pobreza Pobreza Congresso Congresso Combinar 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 Rapidez 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 Scrutínio Aristocracia 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 Repouso 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 Fama 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 Fala 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 Diario 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 Estilo Geladeira 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 Combinar Combinar Rapidez Rapidez Escrutínio 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 Aristocracia Repouso Repouso Fama Fama Palha Palha Diário Diário Estilo Estilo Geladeira Geladeira Compensar 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 Ameaçadas de extinção 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 Guerra, 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 habitares, 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 habitares. Temperatura 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 Política 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 Responsável 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 Suportar 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 Vento 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 Compensar Compensar Ameaçadas Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Vizinhança Vizinhança Guerra 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 Habitares Habitares Temperatura Temperatura Política 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 VENTO ßNICUM ÚNICUM 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 DESPESAS APRECIAR 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 INSETO 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 IMPRESSIONANTE 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 Permissão Vítima 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 Oponente 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 Ocupação 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 Único Único Despesas Despesas Apreciar Apreciar Inseto Impressionante 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 Morrer de fome Morrer de fome Permissão 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 Vítima Vítima Oponente Oponente Ocupação Ocupação Testemunha 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 Febre 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 Dialecto 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 Adoração 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 Reciclar 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 Peculiar 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 Rezo 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 Comércio 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 Obra-prima 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 Salário 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 Testemunha Testemunha Febre Febre Dialeto Dialeto Adoração Adoração Reciclar 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 Peculiaridade 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 Rezo 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 Comércio Comércio Obra-prima 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 Insistir Mercadoria 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 Formidável 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 Cronograma 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 Comum 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 Típica 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 Riqueza 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 Suicídio 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 Farinha 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 Casamento 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 Insistir Insistir Mercadoria 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 Formidável 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 Cronograma 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 Comum 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 Suicídio. Farinha. Farinha. Casamento. Casamento. Ferida. 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 Retorta. 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 Servir. 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 Fritar. 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 Comunicar. 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 Testemunho. 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 Testemunho Atrás 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 Segundo 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 Necessário 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 Classificar 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 Ferida Ferida Retorta Retorta Servir Servir Fritar Fritar Comunicar Comunicar Testemunho Testemunho Atrás 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 Segundo Segundo Necessário 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 Classificar 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 credo 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 fornecer 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 harmonia 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 revolta 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 comportamento 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 Colocar 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 Enfrentar 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 Associado 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 Anarquia 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 Modesto 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 Credo Credo Fornecer Fornecer Harmonia Harmonia Revolta 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 Comportamento Comportamento Colocar 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 Enfrentar Enfrentar Associado 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 Anarquia 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 comparar 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 melancólico 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 curva 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 decreto 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 ética 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 compaixão 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 campanha 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 Adversidade 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 Continente 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 Panorama 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 Comparar Melancólico Melancólico Curva Curva Decreto Decreto Ética Ética Compaixão Compaixão Campanha Campanha Adversidade 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 Continente Continente Panorama 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 Ponte 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 Perturbar 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 Erudairo Erudairo Herdeiro Herdeiro Vajular 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 Relance 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 Predizer 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 Valioso 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 Função 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 Pedir Desculpas Pedir Desculpas Pedir Desculpas Pedir Desculpas Importam 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 Ponte Ponte Perturbar Perturbar Herodeiro Herodeiro Vajular Vajular Relance Relance Predizer Predizer Valioso Valioso Função Função Pedir desculpas Pedir desculpas Importam Importam Algrás 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 Repreender 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 Sensível 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 Reino 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 Empregar 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 Assistente 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 Postergar 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 Pedido 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 Positivo 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 Para ser Para ser Parecer Parecer Alegrar Alegrar Repreender Repreender Sensível Reino Reino Empregar Empregar Assistente 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 Postergar Postergar Pedido Pedido Positivo Positivo Parecer Parecer Exigem 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 Parece 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 Portão 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 Brigo 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 Perigo GRIPE 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 CONVERSAÇÃO 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 DÍVIDA 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 SECA SECA Sica Sica Concreto 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 Correspondir 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 Exigem Exigem Parece Parece Conversação Conversação Dívida Dívida Seca 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 Concreto Concreto Correspondir Correspondir Proibir 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 Tenir 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 Respirar 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 Refúgio 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 Esforço 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 Selecionar 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 Isolar 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 Atrasar para Atrasar para Atrasar para Atrasar para Propor 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 Par 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 Prohibir Prohibir Tenir Tenir Respirar Respirar Refúgio Refúgio Esforço 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 Selecionar Selecionar Isolar Isolar Atrasar Atrasar para Atrasar para Propor Propor Par Par Meia noite Melhorar Melhorar Constante 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 Distante 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 Atitude 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 Distinto 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 Satisfação 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 Armamento 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 Chaminhei 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 Meia noite Meia noite Meia noite Melhorar Melhorar Constante Constante Distante Distante Atitude Atitude Distinto Distinto Satisfação Satisfação Armamento Armamento Chaminé Chaminé Barreira Barreira A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Tesouro 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 Personalidade 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 Descanso 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Opinião 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 Vácuo 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 Luto 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 Superar 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 Cooperação 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 A não ser que, a não ser que, tesouro, tesouro, personalidade, personalidade, descanso. Descanso, em vez de, em vez de, opinião, opinião, vácuo, vácuo, luto, luto, superar, superar, cooperação, cooperação, campeão, 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 zelo, 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 z Sincero Dispensar 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 Abrigo 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 Escalar 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 Conceito 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 Conduta 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 Geometria 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 Fisica 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 Campeão Campeão Zelo 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 Sincero Sincero Dispensar Dispensar Abrigo 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 Escalar 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 Conceito 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 Conduta 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 Geometria 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 Física Física Descendência 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 Floresta A floresta A floresta Demite 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 Alfabetizado 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 Avarento 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 Misericórdia 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 Acidente 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 Sultrar 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 Congelar 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 Exótico 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 Descendência Descendência Floresta Floresta Dimite Dimite Alfabetizado 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 Avarento Avarento Misericórdia 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 Acidente Acidente Sultrar 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 Congelar 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 Exótico 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 Africicum 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 De uma vez só 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 Colheita 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 Nú 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 Absurdo 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 Devernaio 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 Esplêndido 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 Prémio 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 Transgressão 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 Adiante 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 Versículo Versículo De uma vez De uma vez só De uma vez só De uma vez só Colheita Colheita Nú 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 Absurdo Absurdo Devernaio 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 Esplêndido 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 Prémio Prémio Transgressão 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 Aviante 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 Economia 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 Mérito 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 Entrada 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 Procedimento 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 Projudicial Prejudicial 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 Lamento 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 Pano 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 Contágio 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 Miséria 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 Calças 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 Economia 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 Mérito 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 Entrada 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 Lamento Pano Pano Contágio Contágio Miséria Miséria Calças Calças Mescher 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 Trazer 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 Anexar 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 Implicar 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 Desemprego 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 Custo 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 Interação 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 Tintoma 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 Começar 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 Acordado 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 Mexer Mexer Trazer Trazer Anexar 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 Custo Interação Interação Sintoma Sintoma Começar Começar Acordado Trono Arquitetura 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 Emancipar 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 Sério 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 Proveja 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 Estádio 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 Distribuir 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 Fábrica 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 Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Passado 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 Trono Trono Arquitetura 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 Emancipar 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 Sério 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 Proveja 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 Estádio Estádio Distribuir-se Distribuir-se Fábrica Fábrica Quadro Armação Quadro Armação Passado Passado Apertar 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 Imposto 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 Responder 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 Comportes 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 Nomear 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 Alma. Mobília. 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 Declaração. 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 Trimestre. 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 Continuar. 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 Apertar. Apertar. Imposto. Imposto. Responder. Responder. Comporte-se. Comporte-se. Nomear. Nomear. Alma. Alma. Mobília. Mobília. Declaração. 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 Trimestre. Trimestre. Continuar. Continuar. Entreter. 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 Estimativa. 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 Económico. 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 Estrutura. 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 Praga. 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 Análise. 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 Infância. 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 Ignorar. 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 Oposto. 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 Química. 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 Entreter. Entreter. Estimativa. Estimativa. Económico. Económico. Estrutura. 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 Praga. Praga. Análise. Análise. Infância. 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 Ignorar. Ignorar. Oposto. Oposto. Química. Química. Atrito. 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 Grávida. 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 Componente. 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 Miliatura. Miliatura. Miniatura. Miniatura. Alarme. 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 Fundação. 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 Sensato. 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 Arrepender. 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 Tragédia. 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 Doutrina 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 Atrito Atrito Grávida Grávida Componente Componente Miniatura Miniatura Alarme Alarme Fundação Fundação Sensato Sensato Arrepender Arrepender Tragédia Tragédia Doutrina Doutrina Silêncio 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 Partem 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 Doação 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 Órgão 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 Frente 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 PICANTE PICANTE CONFIANÇA 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 DESCULPA 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 COMPLICADO 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 REPETIR 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 SILÊNCIO 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 PARTEM PARTEM DOAÇÃO DOAÇÃO ORGÃO 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 Confiança Desculpa Desculpa Complicado Complicado Repetir Repetir Investir 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 Paciência 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 Padrão Substância 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 Desistir 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 Esporão 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 Aprovar 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 Desfarce 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 Preservar 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 Reunir 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 Investir Investir Lo specifically investindo Paciência 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 Padrão Padrão Substância Substância Desistir Desistir Esporão Esporão Aprovar Aprovar Desfarce Desfarce Preservar Preservar Reunir Reunir Disciplina 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 Constituição 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 Utilitário 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 Transporte 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 Contato 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 Genuíno 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 Como expectar Como expectar Como expectar Como expectar A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Disciplina Disciplina Constituição Constituição Utilitário Utilitário Transporte Contato Contato Cometer Cometer Genuíno Genuíno Prospectar Prospectar Faculdade Faculdade Em Dobro Em Dobro Ocasião 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 Voto 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 Prever Estada 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 Percaz 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 Grau 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 dividir 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 dobra 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 merecer 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 Prender 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 Ocasião Ocasião Voto Voto Prever Prever Estada Estada Pecado Pecado Grau Grau Dividir Dividir Dobra Dobra Merecer Merecer Prender Prender Vago 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 Vnomen Pernomen 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 Retorna 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 Contenda 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Variar 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 Proporcionar 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 Criativo 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 Vago Vago Fenómeno Fenómeno Retorna Retorna Contenda Contenda Assim sendo Assim sendo O comunismo O comunismo Variar Variar Proporcionar Proporcionar Subúrbio 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 Criativo Criativo Acalmares 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 Gerar 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 Considerar 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 bilhete 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 abono 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 vats 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 estatisticas 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 se aposentar se aposentar se aposentar se aposentar imaginário 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 identidade 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 acalmares acalmares gerar gerar considerar 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 bilhete 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 abono abono comuns notificação foi por norm Jerry сил Dados Estatísticas Estatísticas Se aposentar Se aposentar Imaginário Imaginário Identidade Identidade Entusiasmo 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 Organização 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 Germe 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 Assimilar 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 Intensável 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 Interpensável A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Ofender 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 Referir 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 Torção 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 Informar 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 Entusiasmo Entusiasmo Organização Organização Germe 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 Assimilar 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 Interpensável Interpensável A felicidade A felicidade A felicidade Ofender 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 Referir 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 Torção Torção Informar 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 Violência 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 Capacete Navegação Barganha Preparar Preparar Pressão 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 Encantar 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 Significado Significado Determinar 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 Censura 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 Violência Violência Capacete Capacete Navegação 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 Barganha 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 Preparar 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 Pressão 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 Encantar 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 Determinar Censura Censura Movimento 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 Inspecionar 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 Convite 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 Carimbo 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 Dente 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 Citar 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 Tremer 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 Propriet 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 Gerir 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 Prolongar 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 Movimento 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 Inspecionar Inspecionar Convite 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 Carimbo 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 Dente 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 Temos Tremeres, tremeres, propriedade, propriedade, gerir, gerir, prolongar, prolongar, malícia, 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 plástico, 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 Plástico Próprio 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 Arado 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 Perságio 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 Igual 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 Todo 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 Maré 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 Valor 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 Experiência 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 Malícia Malícia Plástico Plástico Próprio Próprio Arado Arado Perságio Perságio Igual Igual Todo Todo Maré Maré Valor Valor Experiência Experiência Segurança 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 Insulto 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 Armazenamento 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 Aparente Aparente Conselho Enigma Nuremeturbu 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 Oficial 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 Perdão 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 Traição 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 Segurança Segurança Insulto Insulto Armazenamento Armazenamento Aparente Aparente Conselho 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 Oficial Oficial Perdão 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 Ilegalmente 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 Veículo 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 Ganho 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 Brilhante 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 Estornauta Estorna alta Estorna alta Estorna alta Adaptaar 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 Paz 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 Eleção 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 Presente 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 Ilegalmente Atenção 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 Veículo Veículo Ganho 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 Brilhante Brilhante Estorna alta 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 Eleição Presente Presente Esquisito 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 Semente 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 Suspeito 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 Planar 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 Identificação Identificação Anunciar 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 Especial 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 Imaginação 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 Falha 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 Queimar 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 Esquisito Esquisito Semilhante Semilhante Suspeito Suspeito Planar Planar Identificação Identificação Anunciar Anunciar Especial Especial Imaginação Imaginação Falha Falha Queimar 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 Lixo 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 Lógica 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 Joia 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 Gratidão 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 Desenvolve 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 Temporário 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 Colar 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 Semblante 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 Perforar 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 Do quê? Lixo Lógica Lógica Jóia Jóia Gratidão Gratidão Desenvolve Desenvolve Temporário Temporário Colar Colar Semblante Semblante Perfurar Perfurar Do que Do que Temprança 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 Empreender 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 Acesso 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 Fornecem 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 De várias De várias De várias De várias De várias Descer 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 Embaraçar 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 Porcento 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 Antiguidade 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 Acompanhar 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 Temperança Temperança Empreender Empreender Acesso Acesso Fornecem Fornecem De várias De várias Descer Descer Embaraçar Embaraçar Porcento Porcento Antiguidade Antiguidade Acompanhar Acompanhar Biologia 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 Imperativo 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 Atrai 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 Conveniente 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 Produção 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 Resivente 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 Residente União 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 Estrangeiro 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 Choque 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 Trégua 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 Biologia Biologia Imperativo Imperativo Atrai Atrai Conveniente Conveniente Produção Produção Residente Residente União União Estrangeiro Estrangeiro Choque 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 Trégua 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 Sufrágio 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 Difundido 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 Reduzir Revista 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 Grato 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 Montaigne 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 Codenar 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 Obrigação 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 Falta 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 Contra Contra Sufrágio Sufrágio Difundido Difundido Reduzir Reduzir Revista Revista Grato Grato Montante Montante Condenar Condenar Obrigação Obrigação Falta Falta Contra 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 Religios Religioso 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 Travessura Educação Concurso 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 Extrair 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 Conferência 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 Danificar 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 Garagem 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 Ativo 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 Religioso 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 Travessura Travessura Educação 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 Concurso 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 Extrair Extrair Concurso 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 Ativo Identificar Identificar Exercício 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 Ilustrar 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 Prisão 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 Durido 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 Combustível 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 Decair 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 Metade 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 Coragem 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 Engan Enganar 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 Participar 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 Exercício Exercício Ilustrar Ilustrar Prisão 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 Durido 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 Combustível 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 Decair Decair Metade Metade Coragem Coragem Enganar Enganar Participar Participar Amilitar 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 Culpa 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 Excesso 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 Conciso 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 Renda 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 Partida 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 Órbita 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 Desaparecer 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 Murchar 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 A visão A visão A visão A visão Habilitar Habilitar Culpa Culpa Excesso Excesso Conciso Conciso Renda Renda Partida Partida Órbita Órbita Desaparecer 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 Murchar Murchar A visão A visão Completo 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 Recusar 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 Ditador 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 Suspender 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 Laço 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 Expandir 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 Selene 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 Interpretar 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 Viciado 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 Horror 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 Completo Completo Recusar Recusar Ditador Ditador Suspender Suspender Laço Laço Expandir Expandir Selene Selene Interpretar Interpretar Viciado 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 Horror Horror Bussola Escada Chegada Chegada Reina 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 Atributo 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 Utilizar 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 Criatura 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 Fundo 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 Operar 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 Selvagem 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 Afetar 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 Bússola Bússola Chegada Chegada Reina Reina Atributo Atributo Utilizar Utilizar Criatura Criatura Fundo Fundo Operar 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 Selvagem Selvagem Afetar 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 Negrau 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 Adolescência 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 Cancelar 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 Traidor 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 Recompensa 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 Espero 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Atlético 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 Aconselhar 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 Difuso 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 Negrau Negrau Adolescência Adolescência Cancelar Cancelar Traidor Traidor Recompensa Recompensa Espero Espero Hoje em dia Hoje em dia Atlético Atlético Aconselhar Aconselhar Difuso Difuso Instalação 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 Procriar 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 Conformidade 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 Estima 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 Graduado 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 Casar 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 Qualificar 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 Substituto 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 Is it Is it Is it Is it Invadir 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 Instalação Instalação Procriar 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 Conformidade Conformidade Estima 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 Graduado 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 Casar Casar Qualificar 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 Substituto 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 Exit 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 Invadir 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 Sofra 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 Adotar 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 Cibonete 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 Estranho 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 Proposta 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 Comunidade 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 Eficiência 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 Embarcar 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 Aviação 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 Biogum 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 Sofra Sofra Adotar Adotar Sibonete 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 Estranho Estranho Proposta Proposta Comunidade 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 Aviação Biogum Biogum Caná 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 Proteger 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 Jurar 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 Priança 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 Direto 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 Agricultura 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 Derivar 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 Aniversário 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 Defeito 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 Ministro 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 Canal Canal Proteger Proteger Jurar Jurar Priança Priança Direto Direto Agricultura Agricultura Derivar Derivar Aniversário 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 Defeito 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 Termômetro 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 Hipótese 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 Realização 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 Proporção 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 Ataque 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 Metrópole 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 Ligação 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 Diminuir 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 Tonte 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 Incurável 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 Termômetro Termômetro Hipótese Hipótese Realização Realização Proporção Proporção Ataque Metrópole Metrópole Ligação Ligação Diminuir Diminuir Tonde Tonte Incurável Incurável Portente 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 Portanto Sutil 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 Despertar 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 Alvo 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 Defesa 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 Discussão 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 A figura A figura A figura A figura Sonolento 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 São 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 Provar 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 Portanto Portanto Sutil Sutil Despertar Despertar Alvo Alvo Defesa Defesa Discussão Discussão Figura Figura Sonolento Sonolento São São Provar Provar Fardo 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 Explicar 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 Extinguir 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 Localização 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 Amém Sul 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 Estável 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 Bem feitote Bem feitote Bem feitote Bem feitote Abandono 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 Arien 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 Esticam 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 Fardo Fardo Explicar Explicar Extinguir Instinguir Localização Localização Sul Sul Estável Estável Bem feito Bem feito Abandono Abandono Área Área Esticam Esticam Compreender 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 Ansioso 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 Inspiração 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 Pedestre 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 Vergonha 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 Fogo 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 Tarefa 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 Nutris 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 Tirania 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 Humanidade 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 Compreender Compreender Ansioso Ansioso Inspiração Inspiração Pedestre Vergonha Vergonha Fogo Fogo Tarefa Tarefa Nutrir Nutrir Tirania Tirania Humanidade Humanidade Agarrar 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 Tédio 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 Oceano 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 Ocupar 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 Construtivo 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 Solitário Sluitário 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 Intaira 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 Privar 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 Definição 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 Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Agarrar Agarrar Tédio Tédio Oceano Oceano Ocupar Ocupar Construtivo Construtivo Solitário Solitário Inteira Inteira Privar Privar Definição Definição Conto uma mentira Conto uma mentira Persistir 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 Perceber 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 Imitação 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 Cuvradia 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 Teatro 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 Arrogante 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 Calcular 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 Justificar 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 Tratar 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 Persistir Persistir Perceber Perceber Imitação Imitação Ameaça Ameaça Covardia Covardia Teatro Arrogante Arrogante Calcular Calcular Justificar Justificar Tratar Tratar Alterar 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 Avançar 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 Flar 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 Banho 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 Renome 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 Excelente 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 Mastigás 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 competir irresistível 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 alterar avançar avançar impolimento impolimento pular pular banho banho renome renome excelente excelente mastigar mastigar competir competir irresistível irresistível potencial 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 característica 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 Pavor 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 Idiota 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 Escassez 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 Chorar 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 Maravilhoso 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 Vívido 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 Alternativa 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 Afiado 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 Potencial Potencial Característica Característica Pavor Pavor Idiota Idiota Escassez Escassez Chorar Chorar Maravilhoso Maravilhoso Vívedo Vívedo Alternativa Alternativa Afiado Afiado Sólido 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 Profecia 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 Falácia 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 Desgraça 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 Manter 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 Colónia 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 Legislação 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 Exagerar 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 Luva 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 Veia 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 Solido Solido Profecia Profecia Falácia Falácia Desgraça Desgraça Manter Manter Colónia 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 Legislação 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 Exagerar Exagerar Luva Luva Veia Veia Distância 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 Alegre 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 Maravilha 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 Garantir 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 Vencimento 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 Desespero 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 Meios de subsistência 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 Crueldade 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 significativo acessível acessível distância distância alegre alegre maravilha maravilha garantir garantir vencimento vencimento desespero desespero meios de subsistência meios de subsistência crueldade crueldade significativo significativo acessível 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 deslizar 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 herói 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 Empreendimento 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 Apo Kaisa Kaisa Queixa Racional 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 Previsão 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 Padronizar 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 Certificar-se Pequi Certificar-se Pequi Certificar-se Pequi Certificar-se Pequi Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Deslizar Deslizar Herói Herói Empreendimento Empreendimento Pó Pó Queixa Queixa Racional Racional Previsão 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 Padronizar 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 Certificar-se Pequi Certificar-se Pequi Lidar com Lidar com Vidro 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 Vingança 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 IMITAR 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 MENTE 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 PASSATEMPO 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 FAZ DE CONTA 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 NERVO 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 PASSATEMPO 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 Bilhão 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 Vidro Vidro Vingança Vingança Imitar Imitar Mente Mente Passatempo Passatempo Faz de Conta Faz de Conta Nervo Nervo Passaporte Passaporte Deleite Deleite Bilhão Bilhão Subir 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 Torcer 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 Corredor 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 Tormento 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 com licença com licença distrito 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 Forcer 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 Operação 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 Durante 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 Raramente 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 Subir Subir Torcer Torcer Corredor Corredor Tormento Tormento Com licença Com licença Com licença Distrito 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 Forcer Forcer Operação Operação Durante 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 Raramente Raramente Conhecimento 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 Subtrair 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 Sentido 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 Transição 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 Facilmente 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 Dominar 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 Ganha 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 EUTRICIDADE 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 Seguro 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 Dúvida 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 Conhecimento Conhecimento Subtrair Subtrair Sentido Sentido Transição Transição Facilmente Facilmente Dominar Dominar Ganhar Ganhar Autricidade Autricidade Seguro Seguro Dúvida 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 Abandonar 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 Solução Juramento 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 Intentar 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 Lidar 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 Transformar 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 Pionero 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 Demora Planeta 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 Verificar Verificar Abandonar 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 Solução 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 Juramento 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 Transformares Pioneiro Pioneiro Limora Limora Planeta Planeta Verificar Verificar Consultar 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 Tropeçar 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 Infinito 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 Posteridade 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 Fluido 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 Elogiu 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 Senior 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 Condição 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 Total 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 Gênio 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 Consultar Tropeçar 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 Infinito Infinito Posteridade 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 Fluido 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 Elogiu 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 Roupes Roupes Elogiu Roupes ROTINA 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 EVITAR 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 VEGETAL 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 TOS 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 COSTRUMIR 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 PORTE 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 possível propósito 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 estabelecer 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 sugerir 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 gramática 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 rotina rotina evitar 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 vegetal vegetal tosse tosse construir 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 possível 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 propósito 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 estabelecer 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 sugerir 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 gramática 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 chão 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 resumir 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 em breve em breve em breve em breve em breve em breve Promover Caridade 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 Domínio 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 Temporada 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 Rapidamente 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 Emergência 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 Grave 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 Chão 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 Resumir 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 Em breve Em breve Em breve Promover 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 Caridade Caridade Domínio 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 Temporada 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 Rapidamente 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 Emergência 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 Grave 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 Ponto 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 Universidade 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 Dobrar 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 Hospitalidade 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 Publicar 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 Pagão 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 Aparalho 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 Antipatia 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 Privado 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 Sistema 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 Ponto Ponto Universidade Universidade Dobrar Hospitalidade Hospitalidade Publicar Publicar Pargão Pargão Aparalho Aparalho Antipatia Antipatia Privado 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 Sistema 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 Aspeto 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 Criança 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 Passo 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 Largo Passo. 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 Verso. Verso 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 Refletir 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 Inspirar 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 Negligência 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 Dieta 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 Alívio 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 Afirmação 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 Aspeto 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 Criança 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 Passo Largo Passo Largo Passo Largo Verso Verso Refletir 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 Inspirar 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 Negligência 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 Filme Sleep Afirmação Afirmação Trair 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 Lazer 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 Escape 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 Conter 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 Auxiliar 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 Reputação 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 Limitar 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 Definir 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 Incrível. 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 Visão. 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 Trair. Trair. Lazer. Lazer. Escape. Escape. Conter. Conter. Auxiliar. Auxiliar. Reputação. Reputação. Limitar. Limitar. Definhar. Definhar. Incrível. Incrível. Visão. Visão. Embarcação. 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 Placa. 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 Mês. 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 Fluxo. 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 Direção Direção Especialista 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Especime 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 Conspiração 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 Estante 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 Embarcação Embarcação Placa Placa Mês Mês Fluxo Fluxo Direção Direção Especialista 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 Com um ouro Com um ouro Especialista 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 Ampliar 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 Problema 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 Representar 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 Especular 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 Dissoluto 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 Distinguir 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 Apagar 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 Médio 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 Atmosfera 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 Durável 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 Ampliar Ampliar Problema Problema Representar Representar Especular Especular Dissoluto Dissoluto Distinguir 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 Atmosfera Durável Durável Perfeição 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 Tímido Tímido Envergonhado 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 Indignação 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 Diplomacia 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 Adquirir 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 Alimentação 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Adutivo 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 Adoptivo Ocance 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 Perfissão Perfissão Tímido Tímido Envergonhado Envergonhado Indignação Indignação Diplomacia Diplomacia Adquirir Adquirir Alimentação 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 Nas proximidades Nas proximidades Adoptivo Adoptivo Alcance Alcance Tumiscópio 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 Soldado 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 Notório 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 ACHO 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 Educação Evidência 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 Absoluto 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 Recuperar 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 Beira 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 Telescópio Telescópio Soldado Soldado Notório Notório Imigrante Imigrante Acho Acho Suposição Suposição Evidência Evidência Absoluto 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 Recuperar Recuperar Beira Beira Tintura 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 Primitivo 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 Destruir 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 Perseguir 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 Fonte 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 Conhecer 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 Foto 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 Tentativas 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 Obscurecer 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 Puro 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 Tintura Tintura Primitivo Primitivo Destruir Destruir Perseguir Perseguir Fonte Fonte Conhecer Conhecer Foto Foto Tentativas Tentativas Obscurecer 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 Puro 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 Estatura 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 Meditars 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 Lacuna Dignidade 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 Compartilhar 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 Mistura 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 Librar 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 Maduro 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 Salé 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 Manuscrito 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 Estatura Estatura Meditar 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 Lacuna Lacuna Dignidade Dignidade Compartilhar Compartilhar Mistura Mistura Deliberar Deliberar Maduro Maduro Salé Salé Manuscrito Manuscrito Enviar 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 Certo 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 Violar 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 Ignorância 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Amizade 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 FUNDIDA FUNDIDA MUDANÇA 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 SOBRE 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 CRIMINOS 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 ENVIAR ENVIAR CERTO CERTO VIOLAR VIOLAR IGNORÂNCIA 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 SER BOM PARA SER BOM PARA AMIZADE 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 FUNDIDA 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 MUDANÇA 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 SOBRE 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 CRIMINOS SOBRE CRIMINOS CRIMINOS INCLINAR 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 Transbordar Astronomia Desilusão 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 Deficiente 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 Carreira 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 Resposta 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 Incidente 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 Reação 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 Evita 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 Inclinar Inclinar Transbordar Transbordar Astronomia 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 Desilusão 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 Deficiente 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 Carreira 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 Resposta 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 Incidente 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 Reação 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 Evita 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 Assentimento 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 Extensão 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 Galeria 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 Comparcer 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Gileira 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 Empresa 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 Penela 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 Estado 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 Ênfase 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 Assentimento Assentimento Extensão 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 Galeria 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 Comparcer Comparcer Em geral Em geral Gileira Gileira Empresa Empresa Panela Panela Estado Estado Ínfase Ínfase Justo 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 Reprovação 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 Silencioso 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 Generoso 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 Contribuir 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 Resolver 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 Fundição 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 Contável 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 Notável Notável Permitir 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 Analisar 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 Justo 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 Reprovação Reprovação Silencioso Silencioso Generoso Generoso Contribuir Contribuir Resolver Resolver Fundição Fundição Notável Notável Permitir Analisar 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 Pessoal 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 carne carne Pissageiro 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 Denso 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 Concentrado 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 Abstrato 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 Expansão 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 Produtos 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 Aplique 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 Pessoal Pessoal Período Período Carne Carne Pissageiro 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 Denso Denso Concentrado Concentrado Abstrato Abstrato Expansão Expansão Produtos Produtos Aplique Aplique Triunfo 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 Aluguel 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 Frequentemente 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 Treinador 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 Recibo 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 Recurso 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 Nativo 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 Limpar 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 Ficção 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 Cobertura 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 Triunfo Triunfo Aluguel 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 Recibo. Recurso. Recurso. Nativo. Nativo. Limpar. Limpar. Ficção. Ficção. Cobertura. Cobertura. Alegria. 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 Antiguidade. 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 Significar. 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 Altura. 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 Incômodo. 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 Bem-sucedido. 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 Instrução. 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 Instrução Lembrar 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 Oráculo 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 Barómetro 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 Algria Algria Antiguidade Antiguidade Significar Significar Altura Altura Incômodo 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 Bem-sucedido Bem-sucedido Instrução Instrução Lembrar 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 Oráculo 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 Barómetro Barómetro Finalmente 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Confundir 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 Persuadir 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 Menção 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 Paixão 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 Dificuldade 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 Animar 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 Resmungar 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 Afinalmente Afinalmente O suficiente O suficiente Ao longo Ao longo Confundir 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 Dificuldade Dificuldade Animar Animar Resmungar Resmungar Cena Siena 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 Camada 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 Científico 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 Costumeiro 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 Declínio 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 Aceita 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 Circular 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 Luta 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 Conformar 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 Intrincado 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 Cena 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 Camada Camada Científico Científico Costumeiro 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 Declínio Declínio Aceita 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 Circular 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 Luta 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 Conformar 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 Intrincado 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 Cirigenço Ciril Cirizen CERIMÔNIA CERIMÔNIA FASCINAR 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 INDUSTRIA 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 PERMANECER 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 ORGULHOSO 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 SEBURED 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 Seboriar Imediato 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 Impressão 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 Destrutivo 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 Discípulo 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 Cerimônia Cerimônia Fascinar Fascinar Indústria Indústria Permanecer Permanecer Orgulhoso Orgulhoso Seburear Seburear Imediato Impressão Impressão Destrutivo Destrutivo Discípulo Discípulo Casamento 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 Piedade 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 Reembolso 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 pública atingir 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 ocorrer 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Secretário 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 Admitem 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 Casamento Piedade Piedade Reconhecer Reembolso Reembolso República República Atingir Atingir Ocorrer Ocorrer Com certeza Com certeza Secretário Secretário Admitem 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 Capacidade 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 Encarnar 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 A filosofia 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 Suave 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 Frágil 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 Bruto 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 Opor 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 Proseguir Prusquir 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 Faça um plano Faça um plano Faça um plano Faça um plano Produzir 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 Capacidade 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 Encarnar Encarnar A filosofia A filosofia Suave 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 Frágil 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 Bruto Bruto Organização A filosofia Lamentaring Opor 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 Neste Neste Opor Opor Produzir. Concessão. 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 Substituir. 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 Angústia. 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 Missão. 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 Experimentar. 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 Empurrar Inventil 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 Minucioso 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 Ajustar 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 Já 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 Concessão Concessão Substituir Substituir Angústia Angústia Missão 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 Experimentar Experimentar Empurrar 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 Infantil Infantil Minucioso 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 Ajustar 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 Já 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 Convencer 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 Pausa 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 Ostentar 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 Anterior 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 De uma vez De uma vez De uma vez De uma vez Pena 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 Pecotes 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 Fresco 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 Dispositivo 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 Especializar 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 Convencer convencer Pausa Pausa Ostentar Ostentar Anterior Anterior De uma vez De uma vez Pena Pena Pacote Pacote Fresco Fresco Dispositivo 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 Especializar 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 Fiel 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 Simetria 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 Independente 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 Discurso 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 Grama 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 Satellite 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 CIMBULU CIMEIRA Trabalho 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 Deserto 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 Fiel Fiel Simetria 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 Independente Independente Discurso Discurso Grama Grama Satellite Satellite CIMBULU 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 Deserto. Dobrado. 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 Resultado. 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 Surpreender. 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 Desconcertar. 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 Instituição. 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 Estágio. 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 Cuspir-se. 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 Horrível. 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 Pulso. 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 Relembrar. 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 Dobrado. 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 Resultado. Resultado. Surpreender. Surpreender. Desconcertar. Desconcertar. Instituição. Instituição. Estágio. 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 Cuspir-se. 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 Horrível. 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 Pulso. Pulso. Relembrar. Relembrar. Eloquência. 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 Sinceridade. Sinceridade. Sinceridade Sinceridade Prefácio 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 Aplauso 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 Orientação 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 Expedição 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 Nem 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 Botão 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 Princípio 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 Enganação 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 Eloquência 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 Sinceridade Sinceridade Prefácio Prefácio Aplauso 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 Nem Botão Botão Princípio Princípio Enganação Enganação Pessoa 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 Vantagem 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 Relação Sexual Relação Sexual Relação Sexual Relação Sexual Escultura 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 Ridículo 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 Madeira 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 Acontecer 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 Há o controle Há o controle Há o controle Há o controle Estéril 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 Conveniência 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 Pessoa Vantagem 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 Relação sexual Relação sexual Relação sexual Ridículo 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 Madeira 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 Acontecer Acontecer Ao controle Ao controle Estéril 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 Conveniência Conveniência Superfície 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 Procurar 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 Penetrar 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 Flutuador 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 Ponto de Vista 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 Acima 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 Converter 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 Dinheiro 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 Mútuo MUTU POUCUS Superfície Superfície Procurar Procurar Penetrar Penetrar Flutuador Ponto de vista Ponto de vista Acima Acima Converter Converter Dinheiro Dinheiro MUTU MUTU POUCUS POUCUS PREÇA 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 ORADOR 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 FEMENINO 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 REGISTRO 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 Temperamento 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 Trabalho punoso Trabalho punoso Trabalho punoso Trabalho punoso Obstáculo 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 Digestão 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 Nubiloso 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 Tato 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 Pressa Pressa Orador Orador Femenino Femenino Registro Registro Temperamento 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 Trabalho punoso Trabalho punoso Obstáculo 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 Digestão Digestão Nubiloso 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 Tato Tato Pista 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 Desprezar 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 Remédio 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 Obedecer 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 Antecessor 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 Renderizar 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 Imenso 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 Secuir 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 Hygiene 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 Drenar Pista 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 Desprezar Remédio 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 Obedecer Obedecer Antecessor Antecessor Rederizar 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 Imenso 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 Secuir 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 Hygiene Higiene Higiene Drenar 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 Paciente 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 Amirent 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 Son Son Som Som Quase 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 Pessimista 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 Depressivo 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 Guarda, 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 incentivar, incentivar, incentivar. Incentivar, finança, 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 finance, aceitar, 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 aceitar. Aceitar, paciente, paciente, almirante, almirante. Som, som, quase, quase. Pessimista, pessimista, depressivo, depressivo. Guarda, guarda, incentivar, incentivar, finança, finança. Aceitar, aceitar, benefício, benefício, benefício. Lanceamento, 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 lanceamento. Reforçar, 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 providenciar. Providenciar, providenciar, providenciar. Descanso. 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 Contraditório. 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 Excepcional Futuro 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 Cospiclo 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 Receita 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 Benefício Benefício Lançamento Lançamento Reforçar Reforçar Providenciar Providenciar Descanso Descanso Contraditório Contraditório Excepcional Excepcional Futuro 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 Cospiclo Cospiclo Receita Receita Providência 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 Encontro 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 Desordem 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 Pasto 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 Pregar 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 Contemplar 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 Poluição 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 Pontual 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 Extinto 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 Bem-estar 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 Providência Providência Encontro Encontro Desordem Desordem Pasto 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 Poluição Pontual Pontual Extinto Extinto Bem-estar Bem-estar Prejuízo 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 Impulso 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 Grosseiro 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 Escolher 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 Essencial 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 Glicado 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 Esconder 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 Aperto 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 Relacionar 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 Decorar 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 Prejuízo Prejuízo Impulso Impulso Grosseiro Grosseiro Escolher 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 Essencial Essencial Delicado Delicado Esconder 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 Aperto Aperto Relacionar 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 Decorar 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 Estes 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 Conceder Descrever 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 Consequência 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 Colaborar 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 Pessoir 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 Espaço 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 Microscópio 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 Método 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 Éstese Éstese Profundo Profundo Conceder Conceder Descrever Descrever Consequência Consequência Colaborar Colaborar Pessuir Pessuir Espaço Espaço Microscópio Microscópio Método Método Bagretela 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 Rigoroso 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 Decidir 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 Cercar 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 Perplexo 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 Imemoriar 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 Brisa 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 Hábito 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 Elektronikum 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 Consciente 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 Bagretela Bagretela Rigoroso Rigoroso Decidir Decidir Cercar Cercar Perplexo Perplexo Imamorial Imamorial Brisa Brisa Habito Habito Eutrónico Eutrónico Consciente Consciente Devastação 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 Irritar 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 Satisfazer 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 Amor 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 Principalmente 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 Examinar 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 Largo 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 Argumento 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 Tortura 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 Devastação Devastação Irritar Irritar Satisfazer Satisfazer Sofá 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 Amor 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 Examinar Examinar Examin 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 Gravidade 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 Resgatar 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 Predaria 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 Conta 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 DOR 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 Às vezes, às vezes, às vezes, confiável, 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 confiável. Elemento Gravidade Resgatar Predaria Conta Conta Dor Dor Elementar 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 Autor Autor As vezes, às vezes, às vezes, confiável, 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 elemento, elemento, milhares de. Mihares de. Mihares de. Mihares de. Ruina 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 Esquecimento 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 Desveneça 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 Saúde 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 Memória Tendência 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 Popularidade 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 Carpinteiro 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 Nervoso 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 Milhares de Milhares de Ruína Ruína Esquecimento Esquecimento Desveneça Desveneça Saúde Saúde Memória Memória Tendência 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 Trapia 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 Prata 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 Conservador 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 Consolo 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 Passear traço 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 envolver 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 moderado 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 documento 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 crepúsculo 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 terapia terapia prata prata conservador conservador consolo 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 passear passear traço traço envolver 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 moderado 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 documento 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 crepúsculo 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 cor casar 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 supremo 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 peninsula complexidade nacionalidade 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 epidemia 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 apropriado 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 capaz 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 descobriu descobrir descobriu descobriu descobrir Crois inteligente Diligente 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 Preciso 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 Contar com Contar com Caçar Caçar Supremo Supremo Nacionalidade Nacionalidade Epidemia Epidemia Apropriado Apropriado Capaz Capaz Descobrir Descobrir Diligente Diligente Preciso Preciso Idêntico 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 Accelerar 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 Generalização Destino 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 Voga 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 Absorver 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 Debicar 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 Sermão 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 Detalhe 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 Idêntico 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 Acelerar 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 Acusação Acusação Generalização 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 Absorver. Debicar. Debicar. Sermão. Sermão. Detalhe. Detalhe. Física. 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 Exatamente. 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 Câncer. 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 Enfaite. 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 Esboço. Esboço. Projeto. Esboço. Projeto. Esboço. Projeto. Esboço. Projeto. Psicologia Útil 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 Efeito 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 Majestade 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 Excelente 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 Física Física Exatamente Exatamente Câncer Câncer Enfeite Enfeite Esboço Projeto Esboço Projeto Psicologia Psicologia Útil 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 Efeito 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 Majestade Majestade Excelente 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 Externo 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 Saída 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 Lixo 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 Catástrofe 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 Soborno Suborno 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 Adequado 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 Medida 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 Parlamento 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 Raro 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 Inimigo 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 Externo 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 Lixo Lixo Catástrofe Catástrofe Soborno Soborno Adequado Adequado A medida A medida Parlamento Parlamento Raro Raro Inimigo Inimigo Gastar 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 Levantar 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 Perfrível 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 Erro 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 Incapacidade 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 Transparente 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 Entregar 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 Erro 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 Discutir 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 Gastar Gastar Levantar Levantar Preferível Preferível Erro Erro Incapacidade Incapacidade Transparente Transparente Entregar Entregar Erro Erro Sem Sem Discutir Discutir Incapacidade Incapacidade